Mas vamos puxando aqui mais um assunto dessa segunda-feira, porque dois homens, eles foram multados, gente, em quase 400 mil reais, sabe por quê? Por comprar e armazenar madeiras nativas. E isso sem qualquer documentação, isso aconteceu nesse final de semana no Campo das Vertentes, lá em São João del Rey. Olha só as madeiras aí, armazenadas de forma irregular, gente. Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente, uma denúncia anônima informou que essas madeiras, elas estavam guardadas num estacionamento que fica no bairro Colônia dos Marçal. Quando os policiais chegaram até esse local, eles viram espécies nativas de vinhático, jequitibagem, titauaria amarelo, elas foram cortadas em vigas e sem qualquer documentação ou nota fiscal que informasse a procedência dessas peças. Ainda de acordo com a PM do Meio Ambiente, as 349 peças de madeira foram apreendidas e foram encaminhadas para a Associação Regional de Proteção Ambiental e elas vão ficar aí à disposição da Justiça. Além da multa de 377 mil reais, os dois homens também vão responder por crimes ambientais. Eita que o povo gosta de tirar os recursos da natureza sem seguir os procedimentos. Existe uma forma ali de você poder extrair madeira da natureza, poder usar de forma comercial. Você tem que garantir o reflorestamento e uma série de outras exigências. Mas esse povo aí, pelo visto, de acordo com as informações da polícia, estava pegando madeiras ali de árvores especiais. Até jequitibá tinha, gente, olha só. Até jequitibá tinha lá nas peças sem nenhuma documentação. Ninguém sabe de onde que veio, quem viu, se teve autorização, se não teve. Bom que teve essa denúncia anônima. A Polícia Militar do Meio Ambiente chegou lá e acabou com a festa dessa galera.